E fala aí pessoal, eu tô destruído, completamente destruído, mas eu não tô destruído por um motivo ruim, é um motivo bom, é um destruído legal. Pra quem não sabe eu tô destruído porque eu fiz 25, quase 26 horas de live sem parar e agora eu tô aqui gravando vídeo. Eu acabei de terminar minha live e tô aqui gravando vídeo pra vocês. O motivo desse vídeo é muito especial rapaziada, pra quem não sabe eu faço live todo dia na roxinha, não é surpresa pra ninguém. Eu tô subindo elo no LoL todo dia, jogando muito com os amigos, pá, não sei o que lá, ensinando, dando dica. Só que hoje aconteceu uma coisa, hoje eu comecei a jogar de Tristana, que é o meu other carry preferido, meu boneco preferido. Aí eu falei, caramba, eu tô top 5 de Tristana no Brasil, eu joguei, gente, eu joguei 20 horas, 26 horas de Tristana sem parar. Praticamente só de Tristana. 26 horas de Tristana sem parar, praticamente só de Tristana. Eu tô podre, eu preciso dormir. Eu vi que eu tava top 2, eu simplesmente fiquei com a mesma pontuação no top 1, 849 pontos. O top 1 tava com 849 pontos, eu estava com 849 pontos no meu boneco, na Tristana. Eu tinha que jogar mais uma pra passar o top 1. Então eu resolvi jogar. Faltava uma partida pra eu me tornar o top 1 de Tristana do servidor brasileiro. Enfim, foi uma das partidas mais tensas da minha vida. Eu tava, já tinha passado literalmente 20 horas e meia de live e eu tava podre. Eu tava muito concentrado na partida. E eu quero que vocês vejam a partida aí pra vocês aí. Fechou? A partida foi muito louca. Eu joguei demais. E foi muito disputada. Então, é nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E me segue na roxinha que provavelmente tem live todo dia. Não, tem live todo dia, tá ligado? Eu tô muito podre, gente. Eu vou dormir agora. Bom vídeo pra todo mundo. Valeu. Chat, eu tô nervoso, mano. Nossa! Peraí! Cancelei. Atualizou, atualizou. Nem fudendo. Eu tenho que ganhar mais uma, mano. Desejem boa sorte pra mim, chat. Por favor. E é nóis, mano. Agora, agora dale. Agora dale. Tiago, Tristana top dá bom. Tô ligado. Já fiz bastante e deu muito bom. Nenhuma das vezes que eu fiz Tistana top eu perdi. Vocês botam fé? Porque geralmente você pega um top que não é ranged. E é muito tranquilo pra você controlar ele, né? Você frisa a lane. Eita tropinha. Quase. Eita tropinha. Tamou. Eu vou estourar nela. Ah, sei. Ela perdeu vida pra caralho, mano. Deixa eu pegar a frutinha aqui. Aí nível 2, nível 3. A gente começa mesmo a trocar. Nice. Ai. Porra, joguei no mínimo a bomba, mano. Porra, mano. Não morreu, não morreu. Não morreu. Um pouco, um pouco. Opa. O Braves ali. Tá, safe. Opa. Prendi ele, prendi ele. Tem as manhas? Nice demais fusão, porra. Vai morrer, vai morrer. É impossível. Mano, que merda. Desarcairar, mano. Tá safe. Dale. Dale B, dale B. Mano. Chat, eu tô meio nervoso porque se eu ganhar essa partida, rapaz. Eu viro top 1 de 3 damage do server. Eu acho. Não sei. Depende de quantos pontos eu vou ganhar. Então... Meio nervosinho aqui, mano. Mas tá dando bom, velho. Tá melhor que a outra partida. A outra partida a gente pegou um cork, mano. O cara jogava, tipo, bem chato pra caralho, mano. Ficava me cutucando, mano. O cork tá muito chato. Vai. I'm gonna pitch it from the Georgia. Fusão? Tá aí? Fusão? Nice. Cara, que susto. Dale, dale. Dale, dale, dale. Chat. Vizinho, eu sou o top... Eu tava top 1 de Tristan, né? Que o Six falou que eu não era top 1. Por quê? Eu tava exatamente com a mesma pontuação do top 1. Exatamente. 849. Eu tava com 849 pontos. Faltava uma partida pra eu ganhar. Perdi. Mas se eu ganhar essa, eu acho que eu viro, dou a volta por cima e viro top 1 de novo, mano. E... That's it, mano. Let's go. Depende ele. Ai, ai, ai. Vai, fica juntinho dela, não. Não tá cedo. Demacia! Ah, mano. Não faz isso não, velho. Ah, mano. Desconcentra não, mano. Desconcentra não, mano. Não faz isso, não. First Tower? Ah, não. Foi do Midi. Tá, safe. Nós estamos com duas torres. Os caras não estão com nenhuma, mas estamos muito na vantagem. O problema é que eles têm um dragão. O próximo dragão... Teoricamente, seria bom ser nosso. Agora já dá pra eu dar uma focada um pouco mais em farm em outros lugares, porque minha lane já tá bem avançada. Então eu vou lá pra proteger de vez em quando. E o drag tá open. Provavelmente vai cair o top, porque a Ashe tá suave ali, então eu tô correndo na velocidade da luz. Ela me viu que eu tô voltando. 3, 2, 1... Ah, que ódio, mano. Meu Deus do céu. Por muito pouco. Mano, não caiu à toa e eu só gastei um flash. Por ar? Não sei. Deixa eu jogar só os dois. Esse Notch eu joguei com ele, mano. Não sei se ele tava no outro game. Nossa, nice. Podia pular no... Ah. Eu cancelei o grab dele no meio. Quer ver fogo de artifício? Deixa eu ver como tá meu farm e o da Ashe. Puta, eu tô tão igual, velho. Tô tão igual. Quer dizer, eu tô com mais ouro que ela. Tipo, 10 de ouro a mais. Porque ela não farma e eu farmo. Impossível, mano. Impossível, velho. Esse game. Boa. Ainda bem que o meu suporte é bom. Ainda bem que o meu suporte é bom. Fritz é chatão pra caralho. E aí, quem é melhor? Akali ou Evelyn? Sei lá, mano. Um é mid e o outro é jungle? Oxi. Deixa eu levar isso aqui, hein? Exato. Olha que bonita animação dessa bola, velho. Nossa, jogou muito, mano. Vou ajudar os caras aqui. Não morre nem fulgando. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai. Onde? Aqui. Não. Peraí, peraí. E sim, foi lá. Nossa. Vamos tomar isso aqui. Mano, eu preciso de B, mas vocês vão fightar aqui? Pô, já tem barão, mano. Show. Ai, 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 ai. Pula, 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 pula. Vai, 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 vai. Monstro, monstro. Ai. Estou vivace, meu Deus, estou vivace, tio. Me ajuda a fusão. Ah, mano, impossível. Eu não tinha como pular em cima dela, velho. E se ela me desse um hit, ela me matava. Meu pulo não tinha resetado. Está safe, está safe, está safe. Mano, próximo dragão em 11. Eles já estão com dois dragões, mano. Não sei se o dragão for deles, a gente perde. Mano, quem foi que me falou que fazer furacão de Hunan para Tristana é bom? Foi o Shox. Não gosto de Hunan para Tristana, velho. Não gosto. Posso estar errado? Muito equivocado? Posso estar errado? Muito equivocado. Mas não gosto, não. Mano, você tem que ir lá, velho. Nem fudendo. Não sei. Nossa, quem é uma fudida. Mano, eu sou meio fudido agora, né? Quem não acerta, não machuca. Olhe, deixa pra mim essa porra. O que você acha, Fusão? Você acha que nós ganhamos, não ganhamos? Qual que é o veredito? Com certeza ganha. Se o Fusão falou, tá falado. Eu vou fazer essa jungle inteira, mano. Eu nem saber, mano. Eu vou farmar pra ficar gigante. Caralho, eu vou farmar pra ficar gigante. Caralho, o Blue dá maior gold, mano. O que você acha, Fusão? Você acha que nós ganhamos, não ganhamos? Qual que é o veredito? Com certeza ganhamos. Se o Fusão falou, tá falado. E eu vou fazer essa jungle inteira, mano. Eu nem saber, mano. Eu vou farmar pra ficar gigante. Caralho, o Blue dá maior gold, mano. Falta quatro horas só. Deixa eu ver. Faltam quatro... Três horinhas. Três horas. Três horas pra encerrar a live. Três horas e vinte minutos, no real. Pra ser exato. Mas não sei, não sei. Dependendo de como estivermos, talvez eu continue. Não dá pra saber. Calma, a gente matei. Porra, se mata. Se mata, você tá mal capim. Morreu. Otáriaço, mano. Mata todo mundo aqui. Boa. Nossa, fudeu. Ah, eu não consegui pular. Droga. Ah, tá. Ok. Coisa give isso aí. Sei lá. Mano. Quando nasce o próximo dragão? E vinte e três. Próximo dragão aí. Fusão falou assim. Nós vamos ganhar essa porra. Eu falei, vamos. Opa. 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 Ai, palhaço. Mano, eu tô muito grande. Eu tô com 14 mil de ouro. Eu tô do mesmo tamanho da Ashe. Não sei se pode estar no barão, pra verdade. Ótimo. Esse aí é o ancião, né? É. Perfeito. A gente pega isso aqui, segura o barão e já é o jogo. Teoricamente. E eles estão no barão, não é possível. É, eles estão lá mesmo. Você tá aí, boa. Como que tá o barão aí? Deixa eu ver. Ah, acabou, né? Tá safe, mano. É bom trocar isso aqui. Só que a gente não luta com eles agora, velho. Os caras tão mid aqui, ó. A gente não luta com eles, mano. Se os caras vieram... Eles foram B, provavelmente, né? Mano, Tima, sai daí, velho. Irmão, se morrer um, provavelmente a gente perde. Tô com muito medo. Ai, sai, garoto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Mano, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Mano, rapaz, não tem que lutar, mano. Volta, volta geral, volta geral, volta geral. Não precisa, não precisa. É completamente desnecessário. Todas as nossas linhas estão puxadas e eles não fizeram nada. É só ficar suave, mano. Rapaze, fica suça. Não morre. Eu vou falar só por precaução. Porque, sei lá, né? Vai que algum louco é louco. Fusão, eu sei que é suave. Eu tô falando mais porque... Se eu virar top 1 nessa partida, eu virar vídeo. Não. Não, não sei. Mano do céu, velho. Os caras querem dar pick-off. Espera acabar o barão, mano. Já falei, tio. Meu Deus, o César está em cima dele. Ah, vou te pegar o meu peito. Amor. Nossa senhora. Amor. Meu Deus, Tristana. Tristana não. Quero morrer. Mano, fodeu, velho. Eu tô em choque agora. Estão mais pra referência. É, tá zoadão o Puping. O meu também deu uma travadaça hoje. Meu Deus, ele sim, isso é maligno. Conta o mid aí. Tô indo te fazer o red. Tô indo aí. Sai da ele sim, mano. Tá de sacanagem, irmão. Acabou o barão dos caras, mano. É isso, velho. Esse jogo vai ficar chatão. Pra cima e pra baixo. Guerra de quem faz o barão. A próxima equipe que faz o barão, ganha o jogo. Ah, que nervoso. A diferença é que eles têm três dragões a mais que a gente. Só que a gente tem o fucking ancião, né? Dá pra virar suave. A gente tem que dar um pick-off, fazer o barão e ganhar. Essa é a brisa, mano. Esse cara dá na mão, né? Quem? A velha. Onde ficar no meu caminho? O cara que a gente tá full build também, mano. Tá fortona já. Será que tem ward aqui? Mano, ultimo, ultimo, ultimo. Vai lá, vai lá. Os caras deram mole, os caras deram mole. Deram mole, deram mole. Deram mole pra caralho. Vazei, vazei, vazei. Master. Opa. Matei. Show. Não deixei a gente me pegar. Ai, morri. Meu amigo, fodeu. Cadê o... Cadê o... Meu Deus, cadê o Timo, velho? Às vezes tem uma stat que... Sério, isso? É, bora, bora. O Graves tá lá, o Master tá ali. Meu Deus do céu. Que cagada que a gente deu. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Opa. É nóis, é nóis pra caralho. É nóis pra caralho. Nunca foi mais nóis do que, mano, tá sendo agora. Ô, Dracar, é pra você que entrou aí agora, meu parceiro. Se eu ganhar essa partida, eu acho, não tenho certeza, mas eu viro top 1 tristana do server, mano. Então, meu Deus. Então, por isso que eu tô meio no nervosismo, velho. Morte. Não, safe. Tive que usar ult. Tomou. Tomou. Morreu. Linda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. É isso, velho. Pra vocês que perguntam aí... Ai, quanto tempo dura em média uma partida de LOL? De 15 a 20 minutos. Só que essa aqui está sendo muito peculiar. Mano, tá batendo sol na tela do iPad. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Eu não tô nem zoando. Caralho, deixa eu tentar empurrar isso aqui. Aí, perfeito, perfeito. Coloquei o monitor de lado. Nossa, agora dá, velho. Perfeito, perfeito. Se liga o que eu fiz. Coloquei o monitor virado pra cá. Meu Deus. Vamos bater sol na partida. Ô, louco, aí sim. Main tristana. Agora, main total, mano. Main total, main total. Último jogo foi uma vergonha. Vergonha pra mídia. O Oeste sabe que eu tô aqui. Mano, o que a gente faz? A gente tem o barão. Beleza, mas e aí? A gente tem que, sei lá, afaitar. Ai, caralho. Manda esses rojão, mano. Meu Deus do céu, que susto, mano. Era um 3-1. Mas... Só o que é difícil. Bora puxar a linha, então. Vamos limpar. Aham. De jeito. O barão vai acabar já. Vou puxar ligeiro. Vou pegar pelo menos alguém enquanto... Morreu. Aqui, ó. Um. Do. É isso. Passa no vídeo, passa no vídeo. Hum. Passa no tudo. Peguei a extra. Do. Tá, acabou o barão, mas ele só ficou pra gente. Agora o top seria. Aqui, ó. Sim. Calma. Beleza. Cadê essa Ashe aí? Sai. Uh. GG. Mostra a maestria? Não tem. É a partir da maestria 5, só que dá pra mostrar. Ai. Eu sou top 1 de Tristana. Eu sou top 1 de Tristana do server. Uh. Uh. Meu Deus, Fusão. Cara, que partida tensa, mano. Que partida... Isso foi muito tenso, mano. O Fusão falou, mano. Vamos ganhar os caras com 3 dragões. Grão mestre? Bizarro. Mano, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos conferir, né? Sem bom conferir sempre, mano. Vamos vir aqui. Campeão. Se bem que eu acho que você vai ter que jogar uma PVP pra atualizar o bagulho. Não, é. A cada 15 é 15 minutos. Não, tô top 1 já. Uh, moleque. Olha quem é a top 1 Tristana do server. A top 1 Tristana do server. Tchau. Obrigado.